Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, estou passando aqui pra desejar pra todos vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, um ano cheio de saúde, cheio de paz pra todos vocês, pra família, que Deus abençoe imensamente que entrem na casa de vocês trazendo muita saúde e muita paz. Gratidão por vocês estarem comigo o ano todo e se Deus quiser estaremos juntos o ano que vem. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Feliz Natal!